Feira do Gado em Itabira, Pernambuco, pessoal Feira é essa que acontece aqui todas as quarta-feiras Hoje dia 17 de julho de 2024 Vamos levar mais uma pesquisa pra vocês de gado, beleza? Já estamos aqui no Corrado com o nosso amigo Toizuíta A gente vê o gado aqui Com o rapaz mais famoso aqui do Brasil Aqui, ó, nosso amigo Arnaldo, viu? Arnaldo aqui, o homem da dancinha aqui O cabo mais famoso, viu? Já comprou ter uma corrente de ouro aí já, viu? Com a fama Eita, Arnaldo aí Ó, a vaca é meio ligeira Ó o nosso amigo aí, Toizuí Toizuí, você tá bom, Toizuí? Primeiro luxo? Primeiro, né? Eu tô melhor, agora, Pedro, tá aqui em Deus, tava ruim Tava ruim, Toizuí Eita Olha aí, Arnaldo, passa o preço do gado pra gente aí Mas tem todo preço, né, Pedro? A partir de quanto aqui, as vaquinhas? A partir de 1.600, 1.700, 2.200, 3.000 3.000 Tem vaquinha parida aqui no meio, tem, né? Tem essa Vaquinha parida, pessoal, vaca solteira Olha aí, vaca nelora, mistiça Olha aí 3.100, o bezeiro dela tá lá do outro lado ali, pessoal 3.100 parida Essa aqui tem umas pontas muito grandes Olha aí E do outro lado lá, Arnaldo? Qual o preço lá? A partir de 2.000 2.000 até 3.500 Olha aí Olha o bezerra da vaca aí, pessoal Olha aí Arnaldo, e arroba hoje aqui, Arnaldo Tudo de jeito Olha aí Depende do lugar aí, viu, pessoal 220, 230 aí, ó Olha aqui nossa amiga de Toizuíta, viu, pessoal? Esse aqui é o nosso amigo Arnaldo E a dancinha, Arnaldo, do pessoal Chama, Arnaldo Chama, deixa eu pegar até o outro salar pra se tomar com os dois Não, não, não Eu vou dançar hoje, meu, que eu tô cansado Não, não, Arnaldo, você não cansa não Eu tô cansado Chama, Arnaldo Chama, Arnaldo Eita, Arnaldo e o casca de bala aí, viu O caba falou, Arnaldo Se não tiver dancinho, deixa o like pra mim, não Deixa o joinha aí, pessoal, pra fortalecer o nosso trabalho, viu É isso aí, nossa amiga Arnaldo E sua dança aí, viu, pessoal Aqui não tem tristeza não, viu Aqui é só alegria, né Mano, Arnaldo Rapaziada, é isso aí Chama, Arnaldo Esse é o Arnaldo das meninas A dancinha mais famosa aqui Pela do cara de Itabira Cuida Chega pra cá, acompanha a gente aí na rede social Feito Florença aí E lá na página do Facebook Pedro Henrique É isso aí Meu amigo Arnaldo Tão desuído, tá ali Chama A Rota aqui, nosso amigo Tantan O chão tava cansadinho Fala na torça agora Olha aí, pessoal Olha aí, o reprodutor Como é bonito Bem mansinho ele, né Tantan? Bem mansinho Bem mansinho, viu, pessoal Vou mostrar aqui pro trás pra você ver aqui Olha aí Olha aí Arrubado aqui, ó Olha a qualidade aí, pessoal Isso aqui é do nosso amigo Tantan O Tantan, ele é de inseminação, é Fio de pai e mãe puro Fio de pai e mãe puro Pai puro e mãe puro Olha aí, pessoal Só não tem documento, né Não tem Não tem documento, viu, pessoal É sem documento Filho de pai e mãe puro E a pedida aí, Tantan? Preço de vender é 5 mil 5 mil reais aí, pessoal Preço pra vender, viu 5 mil reais aí Você que tá interessado aí Em comprar um Tudo pra botar na sua vacaria aí, ó Acaba de encontrar aqui Na feira de Tabira, viu Isso aqui é do nosso amigo Tantan, viu Olha aí É Loro P.O. aí, pessoal Sem resisto 5 mil reais aqui É a pedida do nosso amigo Tantan, viu Tantan, quer deixar o contato, Tantan? D.87, 9, 9, 6, 15, 6, 2, 6, 1 Tantan, carnaíba Na hora Valeu, Tantan, obrigado, viu Obrigado, seu amigo E esse outro cara daqui, pessoal Já foi tudo já vendido, viu Tem até o Geraldo tá perguntando Já foi tudo vendido, beleza Vamos seguir aí Perdo Tabira 3 mil e 500 aqui, pessoal Olha aí, ó Com uma bezerra no pé 3 mil e 500 Parida também, né, Zé Belo 6, 7 litros de leite, pessoal Parida 3 mil e quanto essa raca 3 mil 4 e 500 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 ali, pessoal E as garrotinhas 1 e 500 E a raca branca é por 2 Quem quiser pode vir pra cá 1 e 500 A branca é solteira, né 2 mil reais aqui, pessoal Essa branca aqui, ó Solteira, viu E aqui é 1 e 500 aqui, ó Olha aí Esse aqui é o currar Aqui do nosso amigo Zé Belo Olha aí, pessoal Olha aí O gato do nosso amigo Zé Belo Olha aí Interessado de comprar uma vaca Leiteira aqui e falar com o nosso amigo Zé Belo 7 litros de leite Quanto é de 500? Olha aí, ó 7 litros de leite Quanto é de 500? Parida, viu, pessoal Se você é interessado em comprar Uma vaca leiteira aí, pessoal Acima de 20 litros de leite A gente puxou lá no canal ontem, viu Interessado é só entrar lá no canal E ver lá, viu É, Belém? Essa daí tá fechada, né, Belém? Essa daí tá Tá E o contato pra rapaziada? 4955 972 Fala lá com o nosso amigo Zé Belo Chega pra cá que tem preço pra negociar ainda Tem, Belém? É isso aí, Zé Belo Valeu, obrigado, viu Manda as ordens Lá de fora tem umas vaquinhas de leiteira aí também Seu Nivaldo Seu Nivaldo, tudo bom? Olha como as vaquinhas dessas, Seu Nivaldo Qual o preço dessas vaquinhas? 5 mil 5 mil reais aqui, pessoal As vaquinhas do Seu Nivaldo E a média de leite dela, Seu Nivaldo? Faixa de 10 litros Olha aí, pessoal Na faixa de 10 litros aí, ó 5 mil reais Essa aqui chega a estar cheirinhando no leite Isso aí Beira de Tabira Neguinho aqui, aí é pra você 3.400 dela parida 3.400, pessoal E 1.100 aqui a garrotinha 3.400, não vi a primeira cria, né? Olha aí, pessoal Primeiro a cria Primeiro a cria aí 3.400 aí com uma bezerra lá, viu? 3.400, né, Neguinho? 3.400 aqui com bezerra aí, viu? Tem muito não Esse outro gado ali já foi vendido já Esse aqui é 1.900 O Turino aqui, 1.900 Olha E essa aqui é a rata branca A branca tá do outro lado ali 1.100 ela, né? 1.100 a branca aqui, ó 1.100 a branca ali, pessoal Olha aqui, ó 1.900 e 1.100 É 900 lá, hein? 2.200 2.200 2.200 Olha aí, 900 e 1.100, pessoal 2.000 reais os dias aqui, ó As outras inuvidas estão vendidas já daqui? Já E as inuvidas aqui já foram vendidas, viu? Olha aí Olha aqui, a garrota aqui A vaguinha do milho ali foi vendida aí, viu? Beleza? Aqui, ó 2.200, viu? É isso aí E o contato? 988-58-43-24 Isso aí Falar com o nosso amigo Deguinho Valeu, Deguinho Alguém, mexe, ó Pera aí, pera aí Lá de Itabira Aproveitando aqui, mandando um poxa passar Marcelo, lá de Conceição do Meio, viu? Amigo, tetor do gado, lá de Guarací E Igor, lá de Afogado É, Igor, lá de São Paulo, né? É, Igor, lá de Afogado E Doninho Vou poxar pra fora vocês aí, viu? E o Itabirinho, aqui é passando uma bezerrada boa Olha, e ali é o pate, ó, como é que tá Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá o pate ali Beleza? 10.200,00? É Quanto dele? Ah, eu comprei ele aqui Ah, comprou ele? É pesado não? Não Olha aí, moça Pagou quanto desse boião? 8 2.700 2.700 Foi um bonito, viu? Olha aí, pessoal 2.700 Vai voltar pra lá, hein? É Vai, vai Acho que tá ligado aqui nos corral, mas não tem dono aqui, ó A gente tá pesquisando o preço Você vindo aqui em Itabirinho, vai encontrar aí, ó Boiada de Luj, viu? Olha a qualidade da boiada aqui, ó Certeza que essa aqui já foi vendida, pessoal Tá aqui no corral, aqui Não tem dono pra passar o preço Só mostrando pra vocês aí, beleza? Segue a gente na rede social aí, beleza? Lá na página do Facebook Pedro Henrique E no corral lá, Pedro Florencio, beleza? Deixe se enganar não Que tem gente aí fazendo fake news aí Do nosso trabalho aí, beleza? Pegando o nosso vídeo Ô, turam bonito Aqui é o corral do nosso amigo Tonhão, pessoal E aqui eu vi uma coisa diferente É porque ele é meio brabo ali, ó Esse boi aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse boi aqui é diferencial aqui no corral do nosso amigo Tonhão Tonhão vai... Tem gente ali, ó Olha, olha lá Não sei se dá pra vocês verem aí, ó A coroa na cabeça dele Olha Olha Ele é diferenciado, hein? Tem gente pra cá pra gente ver aqui, pessoal Ele tem uma coroa na cabeça Olha Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó Olha lá, ó Deixa eu subir mais alto aqui pra gente ver direito Olha Olha lá, ó Olha aí, pessoal, ó Olha a coroa Na cabeça A natureza bem feita, né, mãe? Ele é diferenciado, né? Olha, na cabeça lá, a coroa do padre Olha, agora Olha Nunca tem visto não, hein, pessoal É solto, né, Tonhão? É solto, pessoal É uma coroa Olha É diferenciado, viu? Aqui na feira de Itabir Com o lado do nosso amigo Tonhão Ó, Tonhão E o presidente desse cara daqui, Tonhão? O da coroinha Dois mil, pessoal Aquele da coroinha lá, viu? O senhor até de Jorge, né? O Tonhão só aquele de lá, viu? Esse aqui é nosso amigo Jorge E os biselinhos do Brasil lá ainda tem quatro, né, Tonhão? Disponível Tem quatro Tem quatro biselinhos do Brasil Branco, né, Tonhão? Eles lá Branco, né? Qualquer coisa, pessoal Se você estiver interessado nos biselinhos do Brasil Fala com o nosso amigo Tonhão O contato dele é 879-9191-7277, beleza? Esse número aí não tem zap, não É só ligação, beleza? Aí você vai entrar em contato E falar aí com o nosso amigo aí Tonhão da Inglaterra Isso aí, feira de Itabira Todas as quarta-feiras Vamos cuidar Mandou alô aí pra Leandro no sítio Águas Claras Águas Claras Pelo que ele não veio hoje, mas o caminhão vai melar, viu? É isso aí Águas Claras é município... Eu quero que ele estivesse aqui mais nós Mas já que ele não tá, nós... É de qual cidade? Nós somos de Princesa Isabel Princesa Isabel É isso aí Na hora, meu amigo Vocês querem mandar alô também? Não, não, obrigado Manda alô pra rapaziada aí, vãi? Não, não, obrigado Na hora Passa, Beca Valeu Aqui é Tupanetão Alô pra João Na hora, meu amigo Tá mandado o alô E tu, galera? Vai mandar alô pra quem? Valeu Já foi vendido, já foi? Já, vendi Ô, parei, bonito Já foram vendidos Esse cara aqui já foi todo vendido Ele não vai passar o preço, né? É isso aí Mas é uma boiada de luxo pro pessoal Lembrando pra você que gado aqui na feira Tá aberto aqui Que o pessoal já passou pra gente aqui os preços Valeu de preços, né? De 200 a 240 aqui tem gado aqui na feira Beleza? De 200 a 240 tem arroba aqui na feira aqui Vai depender do gado, né? E do dar negociado mais o cliente Feira que tá aberto, todas as quarta-feiras Cadê a 3,300? É pra render mesmo agora Nossa amiga Ivan 3,300 um pelo outro Pintado aqui, pessoal 3,300 aqui Esse é errado, é a 1,900 Baixou o preço, tem 11, 11 Tem 11 aqui, vamos dar um giro aqui 1,900 Garrota aqui, pessoal 1,900 aí Olha Só tem esse de cor, agora é bom demais Olha Lugado de carcaçado, corudo Olha aí, pessoal Na base de quantos quilômetros tem esse aqui, Ivan? Cadê você na média de 6 arroba, 7 Esse maior tem 7 arroba Que nem um desse daí mesmo tem de 7 para frente Olha aí, 6,7 arroba aí, viu, pessoal? Esse daqui é 6 O menor tem 6 arroba Olha aí, um gado muito bom, viu? Olha a carcaça desse gado Gado crescedor 1,900 1,900 1,900 aqui um pelo outro, viu, pessoal? 1,11 Fora os pintados Fora os pintados, né? Os pintados já é outro preço aí, viu? Já é outro preço Pintados é outro preço 3,300 pelo outro, né? Os pintados já é outro preço, viu, pessoal? Melhor a qualidade, ó Beleza? Corral aqui de nossa amiga Ivan, viu? Cheiro do gado de Itabira, Pernambuco Qualquer coisa a gente vai deixar o contato de nossa amiga Ivan aí, viu? Oi, mande, logo teu contato É 879-98-18-49-37 Chamar nos rapa aí que o cabra precisar nós tem Só não arruma droga, mas o resto É isso aí Na hora eu... Gado, bezerro, veia, raca, poe O que ele quiser nós corra atrás Desenrola não Tem umas bezerrinhas aqui também Vamos mostrar aqui também 1,100 real, 2,000 bezerrinhas 1,100 real 1,100 real Deixa aqui Olha aí Olha, essas daqui, ó Só são esses dois bezerrinhas, né, meu? Só são os dois bezerros É, mas essa bezerra aqui, é, ó Essa ali Essas daqui, ó Olha o que é o bezerro Olha aí, de luxo Olha, 1,100 real pela outra Entra essa também Tem 9 Entra essa garrota também no meio Entra essa garrota Essa garrota aqui no meio Essa garrota aqui, ó 3,5 reais Olha 3 lá, pessoal 1,100 real Para vender mesmo 1,100 reais, pessoal 9 Entra nessa aqui, viu? Essa garrota aqui no meio Essa garrota entra aquela outra lá, ó Olha, aquela outra que grandona lá também, ó 1,100 real Para vender ligeiro, viu, pessoal? É para vender ligeiro aqui, no preço Ainda tem um chorinho Estão naigadinha, se acabar apertar Olha aí, pessoal E aí, tem ainda o preço para negociar ainda, viu? Só chamar o homem no zap Repete novamente aí, Ivan 8,7, 9, 98, 18, 49, 37 É isso aí, falar com o Ivan Pode chamar o zap aí, Ivan Na hora, olha aí, Ivan Valeu, Pedro A gente está com o apoio aí Da Tônica Auto Peça Tônica Auto Peça Tônica Auto Peça trabalha com peça nacional Importada, lataria, acessórios, faróis, lanterna Trabalha com a droga de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica que fica localizada na menina Manoel Borba, número 261 Com centro de afogado na engazeira Pernambu Faça uma visita, então, líquido Para fazer esse orçamento Sem compromisso Tônica Auto Peça Melhor preço da região, viu? Para a gente padecer com a prisa Traz uma super novidade Para o serviço de marcação Que possa ter exemplo Com um aparelho de alfisco Com esse aparelho aí Os tecna-prisos vão Especerrar o X do subsolo Na sua propriedade E vão identificar o ponto Com maior probabilidade De ter água E também a profundidade Que a perfuração dela atingir Área de latino escuro Escuro, um serviço especializado Vai aumentar a chance De sucesso na perfuração Do seu posto Entre em contato com a prisa Pelo nome 839 98661313 E foi inscrito aí No canal Peito Florença Vai garantir um desconto especial Nesse serviço Por isso meu posto Lá de Campinas Grande Paraíba Também pessoal Da LGM Empreiteira, viu? Nosso amigo Marceleite LGM que trabalha aí Com acabamento de gesso E obras em gerais Forte abraço Nosso amigo Marceleite E a todos aí Da LGM E também falar aqui Da Inna Rações Pessoal, né? A Inna Rações Que é uma empresa Que vem se destacando Aí no ramo Aí nutrição animal Você prestou de ração Com alto preço E qualidade Você vai encontrar Na Inna Que nosso amigo Jailton Lá você vai encontrar Todo tipo de ração Para seu animal Inclusive Vai ração para boa Em confinamento Que não precisa E malmoço Ração de ração Com alto preço E qualidade Você encontra na Inna Pessoal Lá você também Vai encontrar A Inna Bezerro Você que compra Esse Bezerro Assim, ó E você quer dar um trato Lá tem uma ração especial Para esse Bezerro É a Inna Bezerro É a Inna Bezerro Beleza? Se você for de ração É na Inna Nosso amigo Jailton Inna Itapertinho Nutrição animal Lá de Itapertinho Boa tarde pessoal Estamos agora Com a nossa solução De bombeamento Solar Onde tem uma flaca solar Uma bomba E um inversor Com vazão De 1.500 litros Por hora Visite nossas redes sociais Agrotec.com Solar E Digiase Solar Forte abraço Nosso amigo Lourinaldo Motos Lá em Afogado Em Gazeira Beleza pessoal? Lourinaldo Motos Com o apoio De nosso amigo Amarinho da ração Pessoal Amarinho que trabalha Com venda Saque vazio Saque de alumínio Para silage Trabalha com aqueles Emborrachado Para piso Caminhão Lacho de reboque Trabalha também Com aqueles Incensos Para eliminar Moriçoca Mosquito Amarinho aí Que tem um preço Muito bom Para você queira Revender esse produto Se você queira Comprar em grosso No varejo Amarinho tem um preço Especial Beleza? Lembrando que Essas borrachas aí Pessoal Tem vários tamanhos Várias espessuras E serve também Para fazer Esses coxos Para animais Beleza? Para procurar Nossa amiga Amarinho Toda quarta-feira Na feira do gado Em Itabira Então só ligar Pelo nome Que está na sua tela Amarinho da ração Para o de Guaracim Olha esse bezerra aí É um bezerra É uma bezerra É uma bezerra E o nome dela É Margarida E é? Margarida Olha minha amiga Margarida Olha Agora tem a correr assim Bem macio Margarida Olha aí Margarida Pelo rei Olha Olha esse preste Olha A bezerra Margarida Tá vindo Margarida Agora aqui é de luxo Margarida Olha Olha Margarida Que que para você Sai no canal Pedro Florença Sai bonitinho Olha aí E vai sair lá E vai sair lá Margarida também Ah porra E é bem mansinho E você está pedindo quantos de Margarida? 1.400 1.400 1.400 só Olha aí pessoal 1.400 aqui na Margarida Eita Margarida Agora aqui é o menino Igual o menino É o menino novo É isso aí Olha aí meu amigo Um abraço pessoal Eu quero dar um abraço aí para todos E o menino 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 É isso aí Meu amigo Nelson Meu cunhado E toda a turma Valeu Na hora Valeu Valeu Para todo mundo Valeu Vamos lá Olha aquele lourinho Foi do lourinho Olha Olha aquele lourinho aí Na luta Aquele aí que segurou Segurou Olha ele aqui Está bom Olha você Olha você Olha você Segura Olha aquele aí Lado Segura Olha aquele Cava desenrolado 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 É bravo Vamos botar o cabrecho O haqueiro aí tem força Tem que ter força Coragem Os bichos são bravos Segura E aí Está bom Segura 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 Cuida 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 Olha os caras de coragem Coisa Essa é só Tira ela Está um trabalho Só para encabrechar E é só para encabrechar Essa corda É a que ele está segurando Você vai dar essa corda Aqui E aí Agora tá indo na luta aí Só pra ir na poxa Igor É lá dentro, só pra ir com a brecha Passa na... Os vaqueiros Não descem ali Faltou Olha aí, Eduardo Serrada boa aqui, viu pessoal E essa bezerrada é a como aqui? Tá vendido Já tem esses seis vendidos aí O jogo não tá vendido a... Três trezentas a parede Três trezentas a parede Três mil e trezentas aqui a parede, viu pessoal Três mil e trezentas aqui a parede Três mil e trezentas aí Tão até enquebrechando ali Vamos aqui pessoal Nossa amiga aqui, Cabo Gé, bon dia Cabo, tudo bom? Primeiro de luxo E o preço desse garanteu aí Passava pra gente aí Três mil e quinhentos pra reprodutor Tô mostrando bem direitinho Tô mostrando bem direitinho aqui Olha aí Três mil e quinhentos pra reprodutor Tô mostrando bem direitinho aqui Três mil e quinhentos Parece que é bem mansinho ele, né? É bem mansinho Olha aí Goiada boa ali também Tô mostrando até mantenga pura aí Olha aí E o preço desse garante aí Esse aqui é três mil e setecentos Três mil e setecentos É um gato pesado, viu Dá uma raça pesada E esse aqui é... Três mil e trezentos Três mil e trezentos esse ali pessoal Esse aqui também, ó Vou colocar aqui Esse ali, né? Três mil e trezentos 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 Deixa eu ver Esses pequenos também são teus? Esses carotinhos não São os pretos ali São as boatas grandes É um gato que tá mostrando, hein? É um gato que tá mostrando, hein? É um gato que tá mostrando, hein? Olha aqui É esse aqui É esse aqui Esse de lá, né? Esse de lá, hein? É um gato aqui É um gato aqui É um gato aqui É um gato que tá mostrando Três mil e trezentos Três mil e trezentos Eeeep Eeeep Apa lá Apa lá Calma que tem que ter cuidado Que o gato... É isso aí Esse é o gato do nosso amigo Cabo G O negócio é só esse maior aqui, né? O que a gente acabou de filmar aí É isso aí, tá bom demais viu Contato só aqui na feira mesmo né Contato só na feira mesmo, se você se liga aí Dá um joinha aí para o Pedro aí para poder crescer no canal aí Então acaba forte Aí todos que acompanham aí o canal do Pedro aí Vem nas feiras aqui Carnaíba, Montenho É isso aí, na hora E o pessoal querendo construir e reformar é com ele aqui Viu pessoal É isso aí Escoramento de laje, é o pessoal precisa muito de escoramento de laje Aqui ó, vamos ver isso aqui ó É a rapaziada que trabalha na reira ali ó Beleza, é isso aí, valeu cabrinho Mais outro corra aqui pessoal Olha aí que bezerra de luxo aqui ó Bezerra da boa aqui viu Olha aí Amiga, tudo macho aqui ou tem alguma fêmea? Olha aí pessoal Tudo macho aqui viu Olha aí pessoal Tudo macho aqui viu Olha aí Um pelo outro tá como aqui amigo? 1.300 1.300 Olha pessoal, um pelo outro aqui a 1.300 reais aqui viu A 1.300 reais aqui a pedida aqui viu Amigo quer deixar o contato só aqui na feira? Valeu, obrigado viu Isso aí Isso aí, feira da vida Vamos continuar aí pessoal Donal Pedro e Florencio restando pra vocês aí Olha aí pessoal, estamos aqui em mais outro curral aqui viu Vamos restando aqui Pesquisa de preço aqui O amigo, quem vai passar o preço pra gente aqui né amigo? 2.500 2.500 aqui 1.500 1.500 1.200 1.200 aqui é o... Esse é o gi né 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.200 2.200 2.200 Esse outro tá ali maior também? Também 2.200 2.200 2.200 ali 1.200 1.200 aqui o garrotinho 1.200 1.900 1.900 Olha aí E o contato do amigo quer deixar ou não? Não, só na feira Só na feira O que é o nome do amigo? É Divã É Divã É Divã, valeu, obrigado viu Olha a hora O meu nome? O nome dele é Caladinha Caladinha É Divã, mas o nome dele é Caladinha É isso aí, valeu rapaziada, obrigado viu Vai mostrar esse gado pra gente aqui Que a parte aqui é dele, outro é do Zé Biúdo né Tem uns 3 donos aqui Olha aí Olha aí E lá um giro no gado ali Se inscreve no canal pessoal, deixa o joinha, curta e compartilha Esse garrotinho aqui é teu é? É, esse e esse Olha aí E o preço hein Oliveira, aqui Esse aí também né É pareia com ele hein É pareia com esse aqui Tudo solto hein Olha, solto pessoal E os preços dele aí Oliveira Vai, vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vai lá Vem a boteira É Verberra Preto 1.900 1.900 pra lá o preto 1.850 1.850 E esse de cá Lavradinho pessoal Esse é o gado aqui do nosso amigo Oliveira Então separa um gado aqui Separa esse gado ali Diga o quanto é dele 83, 96, 35, 64, 67 Fala com nosso amigo Oliveira Valeu Oliveira, obrigado Manda um alô aí Manda um alô para os amigos velhos de Beto e Bico, lá no São Paulo É isso aí Meu amigo velho da Issa, lá de São Paulo e o Robson Fazenda Bic Sego É isso aí, os rapaziada estão ali subindo Olha o Bruno aqui, vem escondido Está vendo Bruno? Vem escondido Se ver escondido vai aparecer Aqui é sem corte Eu também E o verso, vai sair ou não? A cabeça não está funcionando muito, eu estou com uns problemas A mulher deixou Vai rapaz, vai sair já viu E a risca de terrola também né Eita, se ver escondido vai sair É ao vivo aqui viu Vai direto, valeu Nena de Água Branca Tá bom Nena? E hoje o preço do gado aí Nena? Como é que está? O gado está bom, está dando preço barato, está caro, como é que está? Você mora, começa frio e frio e assim Mas dá bom, dá para ir É isso aí O Neninho o preço desse teu gado aí Nena? Apai esses brancos já foram vendidos, só tem 3 Já foi vendido esse Nelore? Também um gado bom assim não esquenta o canto na feira não E com preço vendendo rapidinho Aí está com um carro aí para vender, diga aí para a gente aí Passa o preço Esse preto é quanto ele? Esse preto aí é 2.700 2.600 já vende 2.600 já vende, esse roxo aí? É 2.700 2.700 pessoal, o outro é qual que está com ele? Lá do outro lado perto do preto É um branco é? É 2.500, aquele lá do canto 2.500 pessoal, do canto lá 2.500 lá, vizinho ao bui preto lá 2.500 É o preço de vender A gente tem um preço para negociar né Neninho? Olha Neninho, quer deixar o contato para a rapaziada? É, 83 viu? 99802 1540 Isso aí, falar com nossa amiga Nena de Aloraca É isso aí, DDD 83 viu? Cali o chefe E a boiada Neloraca aqui já foi toda vendida Já do boi no preço aqui, vende nem jeito Olha Nenão a roupa já que está saindo como na feira aqui Nenão Depende do bui Depende né? Em torno de quanto? 200, 250, 204 Chega lá né? Depende do bui Depende do gado né? E da negociada mas o cidadão Nenão valeu viu? Um forte abraço, obrigado aí viu? Na hora Isso aí pessoal, acompanha a gente na rede social Acompanha a gente nosso amigo René Cintitano Acompanha aqui Pedro Florencio lá na rede social Lá na página do Face Você vai encontrar aí ó Esse rapaz aqui É o Pedro Henrique que está lá Beleza? Na página do Face E lá no Quai, Pedro Florencio Cuida! Acompanha a gente aí na rede social Deixa o joinha Para fortalecer E aqui é a parte dos acessórios pessoal Aqui tem a antena Olha aquele aqui com as botas Ali na frente tem os bares e restaurantes né? Como vocês podem ver Ali tem artigo em cor e aço Aqui ó, tem chapéu E aí E aí chefe Tá bom mesmo? Primeiro né? Aí Primeiro forte Primeiro forte Tem um pessoal ali que vende alguns acessórios Olha lá Na frente ali Tem um pessoal que vende as corteiras de ferro Ferrão Tem chapéu Beleza? Beleza? E aí A gente vai descer ali tem O famoso caldo de cano Nossa amiga Maria acho que já veio Já fui embora já Tem as corteiras Tão passando aqui Tem um pessoal que vende isso aqui Alumínio Tem as forrageiras Motores E aqui Nosso amigo Jaius O melhor queijo E aí Estamos com ele aqui Nosso amigo Jaius da JS Ô rapaz Estamos por aqui olha Sempre vendendo aquele queijo diferenciado Você que vem a feira Essa feira abençoada Bom de vender Bom de comprar Não deixe de levar um queijo de manteiga pra casa não Queijo de manteiga diferenciado que você encontra aqui E tem uma coisa Atenção aí o pessoal de Santa Terezinha Itapetim Tuparetama Amparo Ouro Velho e Prata Nós estamos fazendo essa cidade aí todo mês Passa uma vez por mês Vendendo na porta O pessoal da JS A JS Lembra esse nome A JS Que tem duplo significado Jesus Salvo ou Jairus Souza Isso aí Isso aí Nós estamos atendendo você aí na porta Vendendo um queijo diferenciado Quando o menino bater na sua porta Ela vai vender um queijo Pergunta da JS É da JS Pronto É um queijo diferenciado Estamos vendendo bem aí Porta a costa Um queijo Olha Olha 40 reais O quilo Na porta a gente está vendendo em 40 à vista O mesmo preço daqui E 45 a prazo O pessoal está satisfeito Aqui é um queijo que vale a pena Temos também olha Queijo de coalho Queijo de coalho Queijo de coalho diferenciado Que assa Que frita É muito bom esse queijo E a manteiga 20 reais A garrafinha Ela vista É uma coisa que vale a pena Estamos aqui na quarta-feira Minha esposa fica lá na feira da fruta Não sabe Estamos nem afogados em gazeira E estamos todo dia aí batendo Fazendo porta a porta Um abraço para todos É isso aí Olha aí E aqui pessoal Tem as porteiras aqui Nosso amigo O Elf Olha aí Carre de borrega Olha o Elf Tem esse carre de borrega de vocês aqui É não né Só as porteiras mesmo Um metro Porteira de um metro pessoal Olha aí Olha aí Tá bom Elf Primeira Olha as porteiras aqui Viu pessoal Essa aqui é o que? 3 metros né 2,70 2,70 Essa aqui foi para o encomenda pessoal Ela está até O nome ali do rapaz É as porteiras dele aqui Um metro e vinte né Um metro e vinte Um metro e meio Olha aí pessoal Faz para o encomenda também Faz para o encomenda também Viu pessoal Você Quem dir a metragem aí Passa para ele aqui Que ele desenrola na hora E o metro está de quanto? A de metro eu estou vendendo a duzentos A de dois metros a quatrocentos e cinquenta Um metro e meio Olha, duzentos e oitenta E por encomenda Eu faço também isso aqui velho É isso aí Faz carroça de Carroça de Carroça de boa E essas coisas por encomenda Também Também né É isso aí o contrato da rapaziada É oitocentos novos Noventa e seis, trinta e sete, noventa e oito e oito É isso aí Falar com o Elf Valeu Elf Obrigado viu Nada É só ligar E o contrato dela é esse mesmo aqui né É Aí ó Vai tirar o print aí pessoal E ligar para o homem aí Essa amiga final ali está com Esse coxa aí pessoal Pois Aqui nossa amiga Laércio com o chapéu O sol está começando a esquentar ó O chapéuzinho desse aí para acessar a parada do sol Tem Os acessórios dele aqui Olha Tem o acessório dele aqui Bora lá essa Tá bom Opa meu amigo Tudo bom O acessório dele aqui viu pessoal Olha tem o chapéu Tem a canguinha aqui para borrego Olha aí Tem as cestinhas para cavalo Tem a cestinha aí para quem é caçador aí Caça esportivo aí ó Bota aí o O peba, o tatu Depois soltar né Tem os cabrechos Tem os cintos de couro Olha aí Cinto muito bom Dura bastante Tem os cabrechos aqui pessoal Para carneiro, para bode Tem coleira para cachorro E vários acessórios aí Tem os cabrechos ali para anelore pessoal Olha aqui ó Os cabrechos aí para anelore aí ó Tem do preto e tem do vermelho aí ó Olha aí Tá vendo Esse ali vai enfeitar bastante seu animal aí viu Tem as campinhas também aqui ó Tô vendo aqui ó Cuidado aí As campinhas aí ó É isso aí ó Olha nos anelore aí Fica bonito demais viu Olha o Laércio e o contato Laércio É 96047730 Atendendo a Fogada Engadeira Na Bira e toda a região Um abraço aqui para o pessoal de custódia Santa Terezinha Um abraço para todo mundo aí O pessoal que veio fazer as compras deles hoje Essa é a rapaziada aqui Primeira né O pessoal aqui dentro aí De Itabeira De Serra Talhada Sim Pedro Peço para o pessoal Compartilhar esse canal do Pedro Que é maravilhoso para todos nós aí Fazer nossas vendas E fazer nossas compras no dia a dia né 96047730 Gente vamos compartilhar o canal do Pedro Forense Um abraço Pedro Valeu Laércio Forte abraço Aqui tem um salgadinho pessoal As pipoca Olha Ali pipoca Tem um rapaz das facas aqui ó Bela As barracas Pessoal vendendo aqui E aqui na frente fica o GTA Beleza Vamos descer ali para a barra do nosso amigo Cleivan Pessoal o Cleivan está ali na correria A gente não vai atrapalhar muito beleza Mas você Vindo aqui em Itabira Passar aqui na barra do nosso amigo Cleivan Toda terça Toda terça Toda quarta Ele está aqui Fazendo aqui Para vocês aqui O melhor pachal da feira Pachal da feira Um caldo de cana É refrigerante Tem um chá Suco Beleza Aqui ele também trabalha com enroladinho e coxinha Tem pachal Todo tipo aqui de pachal que você quiser Queijo Queijo com carne Frango Misto Queijo calabresa Beleza ó Coxinha ali ó Os clientes Olha isso aqui pessoal A barra do nosso amigo que levantou Todo terça Toda quarta Aqui em Itabira e Pernambuco Aos sábado ele vai estar lá e afogado da engazeira Viu pessoal Na luta lá também Enfrentar a padaria de Aguchá lá Viu Na feira de Verdura E na segunda lá em Guaraci também Viu Por trás do Puchá lá Lá em Guaraci na feira de Verdura também Procura a barra do nosso amigo Cleivan Beleza O caldo de cana aqui é assim ó Na hora Feito na hora aqui nosso amigo Cleivan Beleza Barra do nosso amigo Cleivan Cleivan não vai apelhar muito não viu Você está na luta aí Na hora Só agradecer pela preferência aí Agradecer a todos que vêm a trabalhar com o Cleivan Que parecia que o Puchá Com o Paldo aí Lembrando né Pedrão Como tu falou só repostando aí Que quarta-feira E sábado você está lá em Afogado lá na pataria de Gustá É isso aí Faça aí um abraço a você Faça aí E de segunda lá em Guaraci do Puchá Perfeito Procura a barra do nosso amigo Cleivan pessoal Fechou É isso aí Na hora Valeu Cleivan Um forte abraço Não atrapalha muito não pessoal A barra do nosso amigo Cleivan Fica aqui em frente aos corra do bode Ali é a feira do bode Já são mais de 10 horas O bode já estão Realmente já já acabado Mas é aqui em frente aqui ó Beleza? Com a gente na rede social aí Pedro Floresta Curta e compartilha aí Deixa o joinha Para fortalecer nosso trabalho Chama Obrigado.